Coloca a Dai Oliveira aqui pra mim, porque a polícia militar prendeu o autor de furto de veículo. O camarada tá tentando roubar um carro, já tinha roubado. O que que aconteceu, Dai? Vai lá, patrulheira. Oi, Rúdia. Olha, ele roubou esse veículo, furtou esse veículo no dia 12. E ontem, o 2º Batalhão da Força Tática da Polícia Militar aqui de Três Lagoas recebeu informações de que este veículo estaria abandonado na BR-262. Aqui próximo, na divisa de Três Lagoas, que fica em Mato Grosso do Sul, com o estado de São Paulo. Rúdia, essa ação foi feita em conjunto com a Polícia Militar da cidade de Andradina. Antes do veículo ter sido abandonado na BR-262, ele foi visto na cidade de Castilho e estava veiculando com este veículo, com esta EcoSport furtada no dia 12, com um dos pneus furados, tá? O lado esquerdo, pneu dianteiro, estava furado. Então, estava só na calota, trafegando desta forma. Ele abandonou o veículo, mas quando os policiais chegaram no local e fizeram a busca ali, encontraram o indivíduo. Ele não teve como fugir. Estava devidamente, né, trajado com as características fornecidas pela Polícia Militar da cidade de Andradina, estado de São Paulo. Diante disso, os policiais fizeram toda a abordagem, né, e aquela entrevista, o interrogatório, ele disse aos policiais que teria furtado este veículo porque sentiu vontade de dar uma voltinha, ver se pode, tamanha safadeza, vamos dizer assim, né? Então, o veículo já foi devolvido ao proprietário, ele foi preso, foi encaminhado imediatamente à delegacia. Volto com você aí no estúdio, Rúdia. Rúdia.